Olá alunos, eu sou o professor Arli, vou lecionar com vocês a disciplina de Direito Administrativo nesse curso de especialização que se refere à gestão integrada, trânsito e mobilidade urbana. Temos aqui uma disciplina jurídica que vai ser interdisciplinar as demais disciplinas que você está experimentando nesse curso e vamos procurar intercalar aqui algumas circunstâncias do Direito Administrativo, são circunstâncias sim jurídicas, mas de uma forma contextualizada em que você consiga permear as demais disciplinas conjugando com essas regras jurídicas que são próprias da administração pública. Nós temos a nossa disciplina aqui ementada em três unidades, está dividida em três unidades e você vai poder acompanhar pelos materiais de estudo. O que faremos aqui é um aprofundamento, alguns pontos em que vamos procurar verbalizar uma melhor forma de você compreender esses termos jurídicos e principalmente para aqueles que estão fazendo o curso e que de alguma forma não sejam versados aí com essas terminologias jurídicas. Nossa pretensão é fazer, utilizarmos de expressões jurídicas da forma mais sintética possível, quando não tivermos mesmo como usar outra terminologia, de modo que eu acredito que ficará fácil a compreensão de todos. Muito bem, nesta unidade primeira, o primeiro item que nós temos aqui é conversarmos sobre a organização administrativa. A administração pública, ela possui um modo peculiar de organização, há uma estruturação. Poderíamos dizer que essa estruturação administrativa, num primeiro momento, ela é uma estrutura federada, em virtude do que? Somos uma federação e nessa federação existem unidades político-administrativas. A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Cada uma dessas pessoas que compõem esta organização administrativa, tem uma competência própria para disciplinar conteúdos de direito administrativo. A União, nós dizemos que é responsável pela administração pública federal, cuja autoridade máxima é o Presidente da República. Os Estados-membros da federação têm uma competência regional ou estadual, e a autoridade administrativa máxima é a pessoa do governador. Nos municípios, nós temos a estruturação de uma administração pública municipal, cujo encargo maior, o chefe do Poder Executivo Municipal, é o prefeito municipal. O Distrito Federal, chamamos de administração pública distrital, e lá há um governador do Distrito Federal, uma administração pública distrital, que tem competência tanto de Estado-membro quanto de municípios, uma vez que o Distrito Federal não é dividido em municípios, ele tem apenas unidades administrativas, as chamadas cidades satélites. Muito bem, importa nesse início, tratarmos de como é formalizada a administração pública. há dois grandes eixos de distribuição da estrutura administrativa do Estado. Chamamos de administração pública direta, central ou centralizada, e administração pública indireta ou descentralização administrativa. Primeiramente, por que administração pública direta, central ou centralizada? É porque o exercício das atividades e competências da administração pública são realizados por uma pessoa central, ou seja, por aqueles entes político-administrativos. A União, responsável pela administração pública federal, os Estados, a administração pública estadual, e os municípios, a administração pública estadual. Não quero ser omisso, mas quando eu não me referir ao Distrito Federal, ele também compõe essa estrutura de administração pública direta. Então, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal, eles fazem parte da administração que nós chamamos de central, direta ou centralizada. União, Estados e municípios são pessoas jurídicas que compõem essa estrutura do Estado. Essa expressão, pessoa jurídica, ela é muito importante para o direito. Por quê? Porque pessoa jurídica é sujeito de direitos e obrigações. Note bem, se for necessário acionarmos um órgão que pertença à União, por exemplo, Ministério da Educação, se precisarmos questionar judicialmente o Ministério da Educação, nós não o faremos diretamente para o órgão Ministério da Educação. Por quê? Porque ele não tem personalidade jurídica. Nessa estrutura, nós veremos que os órgãos compõem a pessoa jurídica. Então, União, Estados, municípios são pessoas jurídicas, portanto, são sujeitos de direitos e obrigações. Podem demandar e serem demandados judicialmente. Temos, como outra parte dessa estruturação, a chamada administração pública indireta. Administração indireta ou descentralização administrativa. A administração indireta está prevista num dispositivo da Constituição que você tem anotado aí no seu e-book. É o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo é que dispõe efetivamente sobre a administração pública indireta no Brasil e quais as pessoas jurídicas que compõem essa parte da administração pública indireta. E quem são elas catalogadas no texto da Constituição? São as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para cada uma dessas pessoas jurídicas que compõem a administração pública indireta, há uma competência que lhes é própria e específica. As autarquias têm por competência executar as mesmas atividades que são próprias da administração direta, que se convenciona de chamar de atividades que são próprias e exclusivas do Estado. Normalmente, ou de regra, podemos dizer que atividades próprias e exclusivas do Estado são aquelas de competência normativa, editar normas, resoluções e também de fiscalizar. Normatizar e fiscalizar são competências próprias da administração direta, mas que podem ser acometidas, descentralizadas para a administração indireta. Uma autarquia tem essa competência. Podemos pegar o exemplo do INSS. O INSS é uma autarquia federal, portanto, pertence à administração pública indireta federal. Uma descentralização administrativa. Quem quer resolver circunstâncias vinculadas a custeio e benefícios da Previdência Social vai até a autarquia INSS, não vai à administração pública direta. Outro exemplo é aqui, caseiro, o DETRAN. O DETRAN é uma autarquia estadual. Ela compõe a administração pública indireta do Estado do Paraná. É uma autarquia estadual DETRAN e que tem competências que, se não fossem realizadas pelo DETRAN autarquia, seriam realizadas diretamente na administração direta do Estado, ou seja, por intermédio de uma secretaria estadual. Então nós temos a administração direta, pessoas jurídicas que compõem essa organização, administração indireta, pessoas jurídicas que compõem também de modo descentralizado. Uma das grandes características que distinguem a administração pública direta da indireta é a ausência de subordinação hierárquica. Os dirigentes, os servidores que atuam na administração pública indireta, numa autarquia, por exemplo, não estão subordinados hierarquicamente à administração pública direta. A hierarquia dentro dessa organização administrativa, ela funciona numa linha vertical de subordinação hierárquica, enquanto que a administração pública indireta, ela estaria, vamos dizer, numa linha horizontal. É uma pessoa jurídica distinta da administração pública direta. Logo, a autarquia DETRAN, ela possui uma personalidade jurídica própria, distinta da pessoa jurídica do Estado do Paraná. Essas são, portanto, os dois grandes grupos, ou o grande grupo que divide a administração pública, a organização da administração pública, direta e indireta. Mas nós usamos aqui uma expressão, centralização administrativa, administração pública direta, central ou centralizada. Por quê? Porque as competências administrativas são realizadas diretamente pelo ente político administrativo, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Quando falamos de descentralização administrativa, estamos nos referindo à administração pública indireta, e esta administração pública indireta, composta pelas autarquias, pelas fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. Dentro, numa síntese, dentro dessa estruturação de organização da administração pública, nós podemos dizer, então, que temos o Estado, dentro do Estado, nós temos as pessoas jurídicas da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e poderemos ter a administração indireta, que são outras pessoas jurídicas distintas da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pois bem, passando dessa noção primeira a um segundo tópico, dentro desta unidade 1, nós temos a função pública. Estamos aqui nos referindo a uma disciplina de direito administrativo. O direito administrativo tem por objeto de estudo a administração pública. E a administração pública, numa síntese, tem por competência executar atividades administrativas, executar funções públicas ou funções administrativas. Num primeiro momento, vamos separar, tecnicamente, duas definições, duas definições bem distintas. Uma, de atividade administrativa. O que é atividade administrativa? É o exercício cotidiano das competências administrativas. Um professor dando aula em escola pública executa uma atividade administrativa. O agente administrativo, realizando as suas atividades diárias, cotidianas, junto ao DETRAN, autarquia estadual, ele está executando atividades administrativas. Isso difere da função administrativa ou, como preferem alguns, da função pública. O que eu vou compreender numa síntese como função? Função é competência. Na administração pública, todas as pessoas, pessoas jurídicas, que comentamos agora, os órgãos públicos, despersonalizados, que comentamos agora, e também, os servidores públicos possuem competências. As competências é que nós vamos designar como função pública ou função administrativa. Função é atribuição. A atribuição para o direito administrativo é uma competência. Gosto sempre de deixar claro o seguinte, competência em matéria administrativa não é sinônimo de trabalhar bem. Trabalhar bem na administração pública é eficiência. Competência é atribuição formal. Logo, temos aí função pública, ou seja, competências formais para pessoas, órgãos ou servidores públicos. Muito bem, com essa noção inicial, nós vamos dizer que quem realiza a atividade administrativa, quem realiza a competência, são pessoas físicas. O Estado, a pessoa jurídica, o órgão público e até mesmo o cargo público, são abstrações, são figuras construídas pelo homem e que têm regras próprias para a sua existência. Mas a vontade estatal, ela é concretizada por pessoas físicas, que na administração pública chamamos de agentes públicos, um grande gênero, agente público é um gênero, que comporta algumas espécies. Os militares das Forças Armadas ou Corpos de Bombeiros são agentes públicos. Os chefes do Poder Executivo, enfim, os cargos eletivos, no Legislativo e no Executivo, também são agentes públicos. Mas aqui vamos nos deter para a realização desta função, competência administrativa ou pública, aos servidores públicos. Servidor público é aquele, aquela pessoa física, que mantém uma relação jurídica de trabalho com o Estado, faz um concurso público para ter acesso ao cargo ou é nomeado de modo comissionado e ocupa um cargo público na estrutura administrativa. Quando ele assume as suas funções, ele passa a ser responsável por uma determinada parcela de competências dentro da estrutura do Estado. Temos, então, os servidores que realizam essa função, temos os empregados públicos, de certa maneira, porque o empregado público, ele é regido pela CLT, chamado de seletista. O servidor público é regido por uma lei própria, chamado de estatuto. Nós temos aqui no Paraná, por exemplo, o estatuto do servidor público do Estado do Paraná, da administração direta, autárquica e fundacional. Por que que excluímos as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Porque obrigatoriamente são regidos pelo regime da CLT. Há uma determinação da Constituição Federal para que eles sejam empregados públicos regidos pela CLT. Portanto, função administrativa trata-se de competências que são realizadas por pessoas que terão ou não um vínculo de subordinação com o Estado. Terão ou não uma remuneração diretamente paga pelo Estado. Pois bem, esses servidores públicos, eles também têm um local onde eles se encontram dentro da estrutura administrativa do Estado. Percebam, se nós pudéssemos traçar uma linha, temos o Estado, o Estado é composto por pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas se estruturam com ou por meio dos órgãos públicos, e dentro desses órgãos públicos nós vamos encontrar os cargos públicos. E quem é lotado no cargo público é o servidor público. Logo, o servidor público ele também ocupa um lugar dentro dessa estrutura administrativa do Estado. Seguindo adiante, nós vamos tratar, no item terceiro da nossa unidade 1, do regime jurídico-administrativo. e dos atos administrativos. Talvez de todas as unidades, o conteúdo de maior densidade seja este regime jurídico-administrativo. Por quê? Porque ele detém especificidades, particularidades que são próprias para este regime do Estado, como dizem alguns, regimes da administração pública ou regime público. Primeiro lugar, vamos compreender, quando falamos de regime jurídico, o que é regime jurídico? É um conjunto de normas. Conjunto de normas aplicáveis a alguma circunstância. Aqui estamos falando de administração pública, é um conjunto de normas aplicáveis à administração pública e a todos aqueles que desempenham as funções administrativas ou competências administrativas. Pois bem, este regime jurídico-administrativo, ele pode ser compreendido através de elementos interpretativos que diferem do direito privado. Não é nossa intenção agora estabelecer todos esses elementos porque você tem isso bem distinguido no seu e-book. Mas note bem, o direito privado é aquele que rege as relações privadas entre as pessoas. Não há o Estado ali pertencente, participando da relação jurídica. Uma relação de compra e venda. Alguém, uma pessoa, vai até uma concessionária de veículos e compra um veículo. Isso é uma relação jurídica de direito privado. Alguém trabalha numa empresa exclusivamente particular que não pertence ao Estado. Isso é uma relação jurídica de direito privado. Pois bem, quando o Estado tem parte nessa relação jurídica, quando a relação jurídica é estatal, há um regime jurídico próprio, como dissemos. Esse regime jurídico tem que levar em consideração o interesse público. interesse público são aqueles interesses qualificados da sociedade. Interesse é necessidade. As pessoas, na vida e em sociedade, elas possuem, elas detêm determinados interesses. Alguns destes interesses constituem-se em metas obrigatórias para o Estado. Ele tem que elaborar políticas públicas para que a administração pública possa realizar, concretizar este interesse público. Notem, por exemplo, a saúde, a educação, os transportes. Todos nós temos nossas necessidades, a sociedade tem necessidade nessas áreas, dentre outras. São interesses, necessidades, qualificadas da sociedade. Esse é o sentido do interesse público. Pois bem, o regime jurídico, porque ele tem que trazer regras jurídicas que possibilitem ao Estado realizar esse interesse público, este regime, ele traz como marca central dele uma unilateralidade para a interpretação do seu regime jurídico. Ou seja, no direito privado nós temos a bilateralidade das relações. Se A e B estabelecem um contrato, A e B no contrato privado, na relação jurídica privada, devem obrigatoriamente estar em igualdade. E toda a, entre aspas, conversa entre os contratantes exige bilateralidade. Quando se trata do regime jurídico público, o Estado detém unilateralidade. E esta unilateralidade é uma das prerrogativas do regime jurídico público. Logo, precisamos estar atentos que este regime jurídico público, unilateral em regra, ele é operacionalizado por um binômio, o binômio das prerrogativas e das sujeições. Prerrogativas são possibilidades unilaterais do Estado para executar a relação jurídica administrativa. lhe coloca numa posição de verticalidade, sim, de superioridade com relação à outra parte. Não é uma superioridade que enseje subordinação ou subserviência, não é isso. É uma posição em destaque na relação jurídica para que ele, Estado, se necessário, faça prevalecer a sua prerrogativa em detrimento do interesse particular. Ou seja, quando o Estado faz prevalecer a prerrogativa, o que ele quer é, em última análise, satisfazer a um interesse público. Exemplo clássico, o poder de fiscalização do Estado, o poder de polícia administrativa do Estado é um grande exemplo de prerrogativa. Este poder é um poder interventor por excelência. O Estado pode intervir nos atos da vida privada, inclusive impondo sanção. O que é que justifica essa intervenção? Por exemplo, a vigilância sanitária encontra irregularidades no estabelecimento comercial, graves irregularidades e determina o embargo do exercício de atividades, ou seja, fecha o estabelecimento. Há aí uma prerrogativa estatal que o particular não tem. Por quê? Porque o particular no regime jurídico privado prevalece a bilateralidade e a autonomia da vontade. Ninguém é obrigado a uma relação jurídica privada, salvo estritas exceções fixadas em lei. De regra, ele age conforme no direito privado a sua vontade própria, desponte própria. isso não é possível ao Estado. Outro grande exemplo, dentre vários que teríamos para expressar essa prerrogativa do Estado é a desapropriação. Notem, o cidadão tem a sua propriedade, o Estado premido por justificativas vinculadas ao interesse público, ele faz a motivação necessária, cumpre com as formalidades exigíveis, paga a indenização ao proprietário e desapropria. Ou seja, ninguém mais tem essa prerrogativa senão o Estado. Prerrogativa, sim, é sinônimo de poder unilateral para o Estado. Porém, como quem detém prerrogativas pode cometer abusos, dentro desse regime jurídico, ele é de, como dissemos, prerrogativas e sujeições. Como que vamos compreender as sujeições? São os limites, são as restrições. O poder do Estado é unilateral, ele detém prerrogativas, mas não de modo absoluto, elas são relativas, limitadas. Todos nós já em algum momento ouvimos a expressão Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito significa um Estado que, além da participação popular, democrático, também impõe ao Estado regras, leis e princípios que são obrigatórios ao Estado. Então, e numa síntese, onde encontramos esses limites ou sujeições? Naquilo que o Supremo Tribunal Federal chama de bloco de legalidade, cujo vértice é a Constituição. Temos a Constituição Federal, as leis votadas pelo legislador, temos os atos administrativos normativos que são editados como as resoluções por autoridades competentes impondo limites à atuação administrativa e temos também os princípios que regem a relação jurídica de direito administrativo. Este é um outro detalhe importante dentro do regime jurídico público. Esse regime jurídico é composto por regras e vamos entender regras como direito escrito. Esse direito escrito pode estar na Constituição, pode estar em leis votadas pelo legislador ou até mesmo atos administrativos normativos. São regras. Portanto, o direito que está escrito. Quando eu vejo o edital de um concurso público, esse edital de um concurso público é uma regra. Ele está escrito, essas regras estão escritas. Por outro lado, temos os princípios. O princípio para o direito, ele fundamenta, ele é base, por isso que alguns autores dizem que o princípio tem valor fundante, é a base do sistema todo. Importante a noção de norma agora. Norma é preceito de conduta. Norma determina como deve ser a conduta. Tanto a conduta do agente público na atividade pública, quanto a nossa conduta na vida em sociedade. É uma prescrição de conduta. Acontece que a norma para o direito público pode estar extraída de uma regra, direito escrito, ou ela pode estar contida na interpretação retirada de um princípio aplicável à administração pública. E é exatamente por isso que princípios têm uma importância ímpar para o regime jurídico administrativo, porque princípio tem valor normativo. Compreendam, valor normativo vai significar que para o agente público, qualquer que seja espécie de agente público, ele deve amoldar as suas condutas a valores que estão contidos dentro de princípios. Logo, o princípio uma vez não observado, não atendido, este princípio pode sim determinar a nulidade da conduta do agente público. Sim, princípio uma vez inobservado pode gerar anulidade. Mais que isso, agora na frente, nós teremos um tópico, uma unidade, para tratar de improbidade administrativa. E aí nós vamos ver que um dos tipos, ou seja, um dos modos de caracterizar improbidade administrativa é ofender princípios. Então, este regime jurídico administrativo, ele é de fundamental importância para a administração pública e nos nossos estudos aqui e também para permear de modo interdisciplinar as demais disciplinas, essa ideia de regras e principalmente dos princípios, ela sim vai servir para a interpretação e a compreensão dos temas que ainda serão estudados. nesta unidade ainda temos os atos administrativos e ato administrativo é um modo de manifestação formal da administração pública e vamos verificar lá no e-book que esses atos administrativos devem ser editados, expedidos pela autoridade administrativa dentro deste rigor exigível para o regime jurídico administrativo sob pena de serem considerados inválidos ou seja nulos. Por fim o quarto tópico nessa unidade primeira e encerramos ela vamos tratar de responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade civil da administração pública. Responsabilizar é responder responsabilizar é responder como assim? Quem causa dano a alguém deve responder pelo ato danoso. A administração pública ela tem uma série de atividades complexas e no exercício dessas atividades complexas notem aproveitando a distinção anterior no exercício destas atividades administrativas realizadas por quem detém função administrativa ou competência administrativa pode gerar dano a alguém. em decorrência disso o próprio texto da Constituição trata de especificar qual é a responsabilidade civil imposta ao Estado. Chama-se de responsabilidade civil objetiva isso está no parágrafo sexto do artigo 37 da Constituição Federal que você tem anotado a expressão dele aí no seu e-book. vejam bem responsabilidade objetiva significa que quando o Estado através de uma atividade sua causa um dano a alguém o Estado vai reparar esse dano desde que comprovado o dano é claro de modo objetivo ou seja não haverá a vítima do Estado que comprovar culpa do Estado basta que ela prove que houve uma ação estatal que houve um dano indenizável e os efeitos e o efeito será a responsabilização do Estado portanto temos aí a responsabilidade objetiva não pode a vítima ir perquirir como se diz buscar saber comprovar que o agente público agiu de modo negligente imperito ele não teve perícia para o trato com a coisa pública foi negligente não não há essa necessidade para a vítima na responsabilização objetiva tem que provar a ação o dano e o nexo causal claro esse dano tem um nexo com a ação do Estado aí gera a responsabilização objetiva e veremos que ele Estado tem o direito de regresso posteriormente contra o agente causador do dano o agente público vinculado à administração ou que exerce função administrativa sem ter vínculo com a administração mas em virtude de uma de uma delegação de competências por exemplo se ele causar dano a alguém este agente responderá o Estado vai buscar o regresso ele paga a vítima indeniza a vítima e vai buscar o regresso contra o agente o agente causador efetivamente causador do dano esses são portanto os itens que nós desdobraremos dentro do e-book e que também você irá aprofundar com a bibliografia indicada artigos disponibilizados e os outros sistemas de conteúdo de material de estudo encaminhados a você portanto procure aprofundar-se nesses estudos busque o esclarecimento das dúvidas que surjam e nos colocamos à disposição para melhor compreensão desses temas e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto